Fala guys, tudo bom? Quem não lembra de um vídeo que eu fiz há quase dois anos atrás, quase, não fiz dois anos ainda não, quase dois anos atrás, onde eu joguei um competitivo e a cada morte eu tinha que diminuir 10 fps do meu jogo. Acabei jogando lá com menos de 10, foi bizarro. Hoje eu trago um desafio diferente, eu começo jogando a 50 fps, é o mínimo que o CSGO permite, até tem como diminuir mais, só que é muito rolo, mano, é muito rolo. Enfim, comecei a partida com 50 fps e a cada kill eu aumento 10. Quanto será que eu consegui chegar? O vídeo tá muito da hora e nesse vídeo tem um código escondido, um código que vai aparecer em um determinado momento, um texto bem escondidinho, de 8 dígitos, 4 dígitos, hífen mais 4 dígitos, e a primeira pessoa que pegar esse código e mandar pra mim lá no Instagram ganha simplesmente uma AK47 Asimov. Então, ó, assista o vídeo até o final, preste atenção, quem pegar o código e mandar pra mim lá no Instagram com três links receberá uma AK47 Asimov. Safe? E deixa muito like pra eu continuar com esses desafios sem enrolação, vamos pra partida. E eu não tô acostumado a jogar com FPS baixo, eu não tô nem aí se você joga 40, 30, muito maior do que eu, mano, eu não tô acostumado. É isso. CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. Nesse mês, sorteio de Butterfly Doppler e Butterfly Aquecimento de Aço pra dois usuários do cupom. Formulário na descrição. Partiu, rapaziada. 50 FPS e aquilo, tenho certeza que os caras vão falar, mano... Você tá chorando porque eu jogo a 50? Eu jogo a 30, irmão, que sou maior que você. E eu respondo, foda. Brincadeira. Rapaziada, tudo na vida ou quase tudo é questão de costume. Eu estou acostumado a jogar com 300 FPS. Quem tá acostumado a jogar com 50, joga numa BOCO 50. E 60 é uma maravilha. É questão de costume, mano, é questão de costume. Óbvio que, mano, eu valorizo quem joga 50, quem dá bala a 50, as pessoas, tá ligado? Muitas conseguem jogar muito bem com uma baita dificuldade. Mas, no meu caso, eu não tô acostumado. Então vai ser um desafio. É isso. Mapinha da Inferno, já vou garantir aqui na posição. Tô B. E é isso, a cada kill eu tenho o direito de ganhar 10 FPS. Por kill, 10 FPS, tá bom, mano, tá bom. Pra eu chegar a 240 FPS, que é o que eu quero pra poder aproveitar aqui, né, o meu monitor, que é 240 Hz, eu vou precisar fazer quantas kills? 19, 19... Ah, não, tô suave, acho que dá pra chegar. Espero que o ponto esteja certo. E, mano, já que eu tô em busca de kill, eu não vou jogar safe, não. Pelo menos esse começo aqui eu vou jogar louco. Eu já vou abrir banana pra fazer 3 kills. Aqui, ó. 70 FPS é nóis. 70 FPS é nóis. Já começamos bem. FPS, max 70. Bora, 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 vai. Já melhorou, mano, já melhorou. Deixa eu ativar o net graphic pra vocês. Esqueci, mano, eu sou burro. Ei, mas é burro! Não tem nada aqui. Banana. Não tem nada na caverna. Caverzinha. Ai, 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 ai! Peguei essa mira do Chevy, mano. Muito boa, né? Tô sabendo, vai. Osmo com a caverna. Mano, que pinada do... Eu vou cair! Eu vou cair! Caraca, que pinada, mano. Mas de boa, tamo com 80 FPS. Só que eu só posso aumentar quando o round acabar. Então, até o final do round, é nóis no 70. Ai, tá ali não, sei lá o quê. Cê é maluco, é? Bora aumentar. 80, mais 10. Tá suave. Eu não sei se no vídeo tá nítido pra vocês o lag, mas ele tá existente aqui. Tá bom. Vem que toma, vem que toma, vem que toma, baby. Come, pai. Vem, vem que vem. No mínimo uns 3 aves. Vem sem medo, irmão. Ah, que isso, pedra? Eu quero, rapaziada, chegar a pelo menos 140 FPS. Para poder aproveitar pelo menos 140 Hz aqui do meu monitor. E aí, tá suave. Aí, depois disso, tá suave. Vou fazer aquela verdinha, tá ligado? Nada pra cá. Mano, os caras não dominam a banana, velho. Meu Deus, que pinada! Ganhei mais 10 FPS pelo menos. Vou bangar em banana, eu paguei. Meio, meio, campanário. Tá abrindo, vai abrindo que eu vou dar na compreensão aqui. Queimou o campanário. Vou bangar aí na frente, quer? O cara é que você se foda! Não, não. Segura. Ai, mano. O tipo de FPS já é bom, tipo assim, é bem jogável. Eu acho que é o que a maioria deve jogar, assim. A maioria que não tem um PC muito bom. Tem uns que tem bastante FPS, tem uns que tem pouco. Eu acho que ele tem que dar uma média aí. É agora o tal do comeback. É agora, é agora. Tamo perdendo 5x1. 4 kills por enquanto só. O de 50x90. Mas vamos começar a concentrar aqui, rapaziada. Tá fazendo um roll aqui, né? Penaço, rapazinho. Banguei. Morreu. Ah, jura? Tem dois, toma três na banana, toma só. Deixa eu ver o meu aqui agora, guys. Não entendi foi nada. Ah, tá voltado. Cê é louco, Ibiza. Ibiza jogou agora, hein? 81. Tem um meio atrasado aí, mano. Confia, papai. É isso, guys. Confia. Trintinha pro pai. Mais 30. Confia. 120. Agora tamo bem. Cê é louco. Agora tamo bem. Não comprei kit. Eu sou muito buggo, mas foda. Foda. Vou dar uma diferenciada aqui agora, rapaziada. Essa é pra pegar kill. Essa é pra pegar kill. Ninguém ruxa, mano. Se ruxassem era nóis. Mas não tem problema não. Os caras tão marcando nada a caverna. Entrou dois, entrou dois. Tem um miado. Ó, tudo meio. Ferrou. Confia, rapaziada. Quase que eu perco o round por não ter kit. Ia ser uma vergonha. Tamo no 140. É isso. Agora 140 hertz vai constar aqui, mano. Também que não tá chegando a 140, mano. What the fuck? Tá chegando a 130. Quem dirá, mas... Cê é novo e eu tô passando por isso. É, ô... Mas já ajuda, já ajuda, já ajuda, guys. Tamo bem, tamo só. Vamos tentar dar um comeback. Eu não tô podendo ficar parado, não. Eu sou louco. É. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Sim. Vou bangar pra vocês aí, ó. Banguei bomb, banguei bomb, banguei bomb. Toma a TEP, irmão. Cadê o time que não troca? Meu pai amado. Cadê o time que não troca, velho? É isso. Mais um FPS. 150, chama. Fazia aquela, rapaziada. Agora dá smoke. Tira a cara, roxo. Passam, mano. Os caras tem medo de chave. Ai, mais um. Tinha mais um no chão. Mais três, mais três, mais três. Scoutzinha. É isso. O jogo tá bem liso agora. Agora tá suave, galera. Agora é só... Agora é só continuar e tentar ir sozando mais o FPS, tá ligado? Acho que eu varei, velho, esse quadro. MF. Mano, eu acho que eu varei os mana. Beleza. Beleza. Tem medo. Vamo cá. Sai, pai! Tem aqui, baby. Que demais! Um, dois, três, quatro. Feijão no pat... Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Cinco. Tô gostando do tapete, hein, mano? Banga, banga, banga pro pai. Vai, pai! Meu Deus do céu. Tô indo no MF. Vai, Agarce. Se a gente tiver tapete, eu não sei, mano. Mas avancei no MF já. Meio subindo. Foram guardar. Se eu chutar uma depois, rapaz. Dois mil anos depois. Essa piada tá guardando, mano. Nossa, eu tava aqui mesmo, velho. Cê é louco? Eu tô chitado, pai. Mais 20. Tem aqui já, pai. Banga, piscina, banga, banga. Ponguei. Ai, quase. É isso. Mais dois? Mais dois. Duzentinhos. Galera, vou passar a cal do pistol. Uma cal bem diferenciada, confia? Eu moro. Puxa e B. Miserável. Essa é diferente. É diferente, é diferente. Tão pulando aí, ruxa. Tem xuxa. Peguei. Boa. Tem costa já. É isso. Tantei pra banana, hein, mano. Tira a cara é nóis. Tira a cara. Fica a tripla aqui. Fica a tripla aqui. Eu pego o... Fica a tripla que eu pego. Não pira não, laranja. Toma. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. É isso, rapaziada. Duas, duas. 220. Partiu. Tô indo com os caras lá. Tô indo, tô chegando com a Spike. Ó, o empate acho que tá garantido. 9x9. Safe. Se roda aqui, nós não perde não. Esse roda, nós não perde. Bom, vai guardar não. Eu não deixo os caras guardar não, pai. Mais 10. 230. Estamos chegando nos 40. Uma kill só. Vou mandar uma diferenciada agora, mano. Vou mandar uma diferenciada. Comer o meio maluco. Mas eu vou comer o meio muito maluco, velho. Muito maluco. Vou fazer o Molotov cá, horas. Vou esmocar. Que horas? Maravilha. Gente, não deu maluco, velho. Tem dois aqui. Fica cima de bolso, ó, vai. Um merd. Maluco, maluco. Mais dois cimentos, dois cimentos. Caraca, mano. Que isso, tinha 4B, que pinada foi essa, mas beleza, safe, mais 30 FPS, 360, eu achei agora o meu PC não chegar mais nisso não, eu falei que esse rush ia ser diferenciado com esse, vou ensinar uma smoke nip forte aqui, rapaziada, você vai aqui ó, aí aqui é smoke nip perfeita, tá ligado, aqui é smoke nip perfeita, ó, no meio tem esse aqui, baguei meio, baguei meio, baguei meio, vem abrindo comigo mano, ct, 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 ct pode guardar, guardou o tapete, bom rapaziada, vamos continuar aqui mano, agora tá na hora de fechar o jogo, tá ligado, eu fiz até uma kill, esqueci de adicionar, 270, cadê o tiro vai time, meu Deus, o roxo e o amarelo tem medo de jogar mano, rapaziada, ó, não tá no dia bom, não tem problema nenhum, acontece, quem nunca matou menos de 10 numa partida é normal, quem nunca, sei lá, matou 5, é normal, o que não pode é ter medo de jogar, medo de morrer mano, você tem que ir pra cima, tem que jogar com o time, morreu, relaxa, próximo round respawna, é isso, vamos voltar aqui, Green Medusa, a gente tá fazendo uma jogada diferente, a gente tá com o MMF e abrir meio mano, eu já aplicando o NIP, tá ligado, ó, só cuidado meio costa aí galera, NIP é que é meu, deixa eu adicionar aqui o FPSzinho, Só que o meu PC já tá no limite aqui do mapa da Inferno, tá ligado? Tá bagando Vocês vão vir Ó, vocês confirmem? Vocês confirmem? Confia Vai todo mundo MF louco, mano Quando vocês estiverem indo ali pro meio, eu vou bangar uma da caverna Aí vocês comem, comem ar Vai todo mundo MF rushando, quando a gente vai chegando no meio, eu vou bangar pra vocês da caverna Deixa eu ver se o cara vai da cara aqui Se eu não ver aqui, não tem mais bang Pode ir, pode ir, pode ir um pouco mesmo Ó, vou bangar duas, ó Uma, vou bangar mais uma, relaxa, ó Banguei mais uma, pode comer Mano, eu banguei já, rapaziada Meu Deus do céu, os caras esperam a bang acabar pra aí, véi Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Vamos dar o time Eu acho que estamos chegando pros refris, rapaziada Ai, que azar, mano, o cara tava comendo smoke Mas... Acabou no apartamento 1, 2, 2 Ah não Vi nada, mano Mas é isso, 290 Vou fazer aquele rush do meio que vocês conhecem Aquele forte, 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 fortíssimo Vou torcer pro óbvio, vou abrir Tá aqui na última Tapete, eu tapei É isso 20 FPS, rapaziada 310 no total Não chegamos a jogar com 310 Mas, é isso Safe, safe, safe 26 kills É, tá bom, tá bom Tá suave Valeu aí MTF Mister CX Europeu Ibiza Jogarem com nós Tamo junto, valeu É isso, rapaziada Para mais vídeos como esse Mas se eu dissesse Se inscreva no canal Ative o sininho e passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Pra não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Tamo junto, valeu Eu e eu quando perco Até o próximo vídeo Fá